Olá, como estão? Aqui lhes fala o professor Rudy Castillo e nesta aula a gente vai aprender sobre ritmo e solfeio. Bom, no vídeo passado a gente já falou sobre o ritmo e sua importância dentro da música. Agora a gente tem que colocar esse ritmo em prática dentro da música e a gente para poner em prática o ritmo, a gente tem que aprender a solfeiar, a solfeiar com o tempo dos ritmos musicais, certo? Como todos sabem, existem vários ritmos, várias figuras rítmicas, né? Temos a semibreve que vale 4 tempos, temos a mínima que vale 2 tempos, temos a semínima que vale 1 tempo, temos a corchea que vale 1 octavo de tempo, temos uma semicorchea que vale 1 16avo de tempo, etc. Assim temos mais figuras, né? Bom, mas as principais figuras que a gente precisa aprender, que a gente precisa saber para introducirnos dentro deste mundo ritmo, rítmico, que vai ir junto a la parte de notas musicais, né? A gente tem que aprenderlo de un, de una forma, né? Existem varias formas de a gente conseguir estudar esos ritmos, de mentalizar, de colocar dentro de nuestro lenguajar musical estos ritmos. E para isso existe um método já conocido que é o solfeio musical, o solfeio, solfeio rítmico. Isso nos vai ajudar também a visualizar a partitura e visualizar a parte rítmica e las notas. Lembrando que para ler música em partituras a gente precisa dar de 2 conhecimentos, conhecer as notas musicais e conhecer como que se solfeia o ritmo musical, certo? Para aprender esos ritmos, esos solfeios musicales que se aplican a los ritmos, eh? Vou falando para vocês que existen varias formas de solfeio, eh? En la parte de esta região sudamericana existe um tipo de solfeio, lana china, lana nazi existe outro tipo de solfeio, lana europa também existe outro tipo de solfeio, na india também existe outro tipo de solfeio, né? Eh? Cada, cada músico aprende o solfeio de uma forma, vai depender de como você se sienta mais cómodo como aprendendo esse solfeio, perfeito, não? Bom, aqui mostra primeiro a... 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 a figura de semibreve que está no início, quanto que valía semibreve? Lem... se pode lembrar? Bom, hagan um pouco de lembrança e valia semibreve, valia 4 tempos, 4 chasquidos de pulso, a semibreve vale 4, e a semibreve como, como que eu falo a uma semibreve, para falar uma semibreve, a gente tem que saber que vale 4 tempos, então vou fazer uma figura de 4 tempos de semibreve, ta, o son durou 4 tempos, vamos a ver de novo, ta, agora vamos a ver qual, a mínima, quanto que vale a mínima? 2, a mínima é a mitad de la semibreve, certo? aí temos uma mínima que é a mínima, vale 2, ta, 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 já temos dois, a semibreve, agora temos que, a mínima a mais fácil, ta, 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 Simplesmente, quando veem a figura da semínima, automaticamente, tá, certo? A mínima, tá, a semibreve, tá, certo? Agora vamos com a corchea, chi, 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 certo? Agora vamos com a semicorchea, chi, mais rápido ainda, certo? Mas não precisamos ainda profundizar tanto, tá? Porque a música também pode bloquear um pouco a nossa cabeça. Vamos devagarinho e aprendendo as primeiras, os primeiros ritmos musicales. Agora aqui, temos depois dois corcheas juntas. Temos que, chi, 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 chi. Agora temos as semicorcheas. Chi, 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 chi. Agora temos a corchea junto com as semicorcheas. Chi, 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 chi. Agora, dois semicorcheas junto com uma corchea. Chi, 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 chi. É importante aprender esse solfeio porque isso nos vai permitir ver e visualizar auditivamente os tempos, certo? A ver, que mais, a ver, que não me esqueço para vocês, para que, para que vocês puedan, eh, porque, para que vocês puedan, eh, saber solfear. É importante solfear os ritmos antes de aprender uma partitura. Por quê? Porque isso nos vai permitir ter a agilidade para interpretar fisicamente os ritmos. Es decir, eu primeiro vou olhar uma partitura, luego vou extraer a parte rítmica vocalmente pelo solfeio, luego vou ubicar a nota musical e luego vou colocar esses dois elementos no meu instrumento. Es decir, o que mais, a ver, também existem, também, os silêncios, es decir, a mesma duração de las figuras rítmicas, também existem a mesma duração rítmica em silêncio, tá? Os silêncios são um elemento muito, pero muito importante dentro de la música. Por quê? Porque os silêncios nos vão ajudar a um melhor entendimento do linguagem que o compositor me está falando para eu interpretar a sua música. Es decir, é muito importante também executar os silêncios de cada figura rítmica que se encontram em uma partitura. Porque os silêncios também são música. Imaginem uma pessoa falando, 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 sem parar. Cansa. Você não conseguiria entender do que ela está falando. Em cambio, se a gente fala e faz pequenos silêncios, vai ficar muito mais fácil de entender lo que uno está querendo expressar. Ou o linguagem que um está querendo dar para quem escuta. Então, como também é importante o ritmo e sua duração física, também é importante o silêncio e sua duração física. Bom, lembrando para vocês que em esta semana, em este mês, vamos estar falando acerca do linguagem musical e como a gente aplica e memoriza todos estes conceitos. E para quem está seguindo estes vídeos da Secretaria Municipal de Cultura de Paranaguá, da Escola de Música Municipal de Paranaguá, Eu falo para vocês, se vocês estão com alguma consulta ou pergunta acerca dos temas que a gente está falando, vocês me podem escrever a minha e-mail, Whatsapp ou Facebook, que eu vou estar revisando para vocês e vou estar falando um pouco acerca dessas dúvidas que se apresentam durante o estudo musical. Me despido com um forte abraço. Hasta o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.